Pois é, pessoal, e continua o desespero da mídia tradicional socialista tentando bloquear a internet, coisa e tal. Descobriram agora que ordens judiciais são altamente inefetivas. O STF mandou o Alain dos Santos sair do YouTube, ele criou outra conta, cedeu o conteúdo pra outra conta, que teoricamente não é dele. E olha só que maravilha, continua funcionando. Vamos entender esse assunto, alguns outros assuntos relacionados à preocupação do pessoal que não consegue controlar a internet. Repara como é que a coisa tá chegando, hein? Essas notícias foram sugeridas por Rodolfo Andrello, agrido comunistas democraticamente, faz um vídeo da Electronuteios, escalou a loba. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem falado do caso do Alain dos Santos, né? Ele é o editor, o jornalista responsável pelo Terça Livre, que é o jornal conservador, de direita, coisa e tal, apoia Bolsonaro. Eu não concordo com tudo que eles falam ali, não. Eu acho eles muito conservadores pro meu gosto, mas, assim, respeito as opiniões deles e, principalmente, respeito o fato de eles estarem peitando a esquerda e a mídia tradicional socialista. Isso realmente é uma coisa que me faz torcer por eles nessa história, né? O que que aconteceu, né? O Alain dos Santos sempre foi perseguido pela turba da esquerda, tentaram uma época cancelar ele através do próprio YouTube, né? Denunciando e coisa e tal. Ele, de fato, perdeu o canal durante um período, mas aí ele entrou na justiça e recuperou o canal. Mas, como eu falei pra vocês, repito de novo, a justiça é uma solução temporária. Ela pode resolver alguma coisa aqui temporariamente, mas lembra, no final das contas, o YouTube vai recorrer dessa decisão que retornou o canal pra ele, e depois vai ter mais recursos, mais recursos, não sei o que lá, um momento vai chegar no STF. E no STF vocês sabem qual é a posição dos ministros do STF contra qualquer pessoa que não seja de extrema esquerda. Se você não for de extrema esquerda, você é um blogueiro, bolsonarista, e você tá falando fake news, não importa se o que você tá falando é verdade ou não. Então, essa é a história, ele tinha recuperado o canal dele, mas aí, recentemente, teve aquele escândalo em que... escândalo, né? Descobriu-se que ele tinha uma fonte jornalística, uma estagiária do Ricardo Lewandowski. Coisa mais normal do mundo, todo jornalista tem um monte de fonte, mas mais uma vez a gente vê aqui o duplo padrão da imprensa brasileira. Eles estão desesperados com a internet, porque eles estão morrendo devido à internet, a verdade é essa, ninguém mais quer ler jornal de fato. Mas, então, criaram um escarcel como se tivesse uma espiã com o Lewandowski, não sei o que lá, criaram um negócio assim como se fosse uma coisa absurda, sendo que todos esses jornalistas têm fontes iguais ou até muito mais intrometidas dentro dos gabinetes dos mais diferentes políticos e funcionários públicos lá de Brasília, né? Enfim, o fato é que criou-se um problema nisso daí e o STF pediu, pediu, né, ordenou que o YouTube cancelasse o canal do Alain dos Santos, encerrasse o canal do Alain dos Santos. E, de fato, o YouTube encerrou o canal do Alain dos Santos, mas repara, repara a diferença quando é a justiça mandando neste caso, né? Eles têm muito menos eficácia, porque o Alain dos Santos fez simplesmente, criou um outro canal e licenciou o conteúdo dele para outro canal, de forma que o YouTube, não é problema do YouTube, o YouTube está só respondendo a coisa judicial, então deixou, não tem nada. É lógico que a gente sabe o que vai acontecer agora, o STF vai mandar uma ordem para este outro canal também, inclusive vai falar alguma coisa do tipo, não, não pode falar nada sobre Terça Livre em todo o YouTube, não sei o que lá, o que só mostra mais um pouco do absurdo que é essa censura prévia que o STF está fazendo, uma coisa que não tem lógica nenhuma, é um absurdo, esse pessoal que justamente foi o pessoal que lutou tantos anos para acabar com censura prévia, agora defende censura prévia dos adversários, assim, com uma tranquilidade que é impressionante, cara, com uma cara lavada que é impressionante realmente, né? Enfim, esse outro conteúdo do Alain dos Santos vai cair, não tenha dúvida, o STF vai fazer alguma ordem de novo para acabar com isso também, a questão toda é, repara como é que a internet é fácil dele contornar isso, ele tem o site dele, ele pode usar o Rumble, ele pode usar o BitChute, ele pode usar o próprio Telegram, que agora também tem streaming de vídeo, então, ou seja, tem um monte de coisas que ele pode usar no lugar do YouTube, né? E uma vez que o Terça Livre já tem um backbone ali de recebimento e coisa e tal, eu imagino, tá, pelo que eu vejo do meu dia a dia aqui de receitas e coisa e tal, que perder a receita do YouTube é um baque grande, tá, a receita do YouTube é significativa sim, então ele perder a receita do YouTube certamente vai ser um baque grande para ele, mas ele já tem o jornal Terça Livre, tem um monte de coisa, ele deve ter outras maneiras de manter financeiramente o canal, né? E, no final das contas, plataforma em si, ele consegue outras também. Veja, de novo, não estou dizendo que isso vai ser uma coisa tranquila para o Alain do Santos, não, ele vai sofrer um baque, não tenha dúvida. O grande problema aqui, a grande questão aqui é justamente essa visão da esquerda e do STF também, de que o problema da opinião das pessoas ser favorável ao Bolsonaro ou ser contrário ao STF é que existem alguns grandes pessoas divulgando informações ou, como eles chamam, divulgando fake news. Não é isso, o problema disso, eu já falei para vocês, é a informação descentralizada na internet, são as pessoas conversando entre si e chegando à conclusão de que realmente está um absurdo esse negócio do STF, não tem dúvida nenhuma, não tem ninguém botando ideia na cabeça de ninguém, é uma questão óbvia de você ver que isso está realmente uma coisa absurda. E, no final das contas, não tem como eles fazerem, como eles resolverem esse problema, porque eles podem tirar o Alain do Santos? Podem. Podem tirar um monte de canais à direita? Podem. Podem tirar canais libertários? Também podem tirar o meu canal? Pode ser que tire um dia, realmente, não tem dúvida alguma que podem fazer isso. Aliás, eu acho que ano que vem, eu espero sinceramente conseguir sobreviver ao ano que vem. Mas, enfim, pode haver realmente isso daí, mas veja, isso não muda a opinião das pessoas, porque, como eu falo, muito mais importante do que os grandes canais que divulgam é o pessoal que divulga no varejo, o pessoal que pega as ideias, faz vídeo, copia meme. Esse tipo de coisa é que faz toda a diferença. A informação descentralizada é essencialmente incensurável. E esse pessoal está só começando a perceber agora o tamanho do problema que eles têm. Vão bater no Alain? Vão bater no Alain pra caramba, porque ele botou a cabecinha mais alta ali na grama, né? A grama mais alta, já viu, né? Mas, no final das contas, meu amigo, não tem jeito. O que eles querem, que é mudar a opinião das pessoas sobre o STF, sobre o Bolsonaro, isso eles não vão conseguir, não. Mesmo com a mídia toda a favor deles, mesmo com toda a mídia tradicional, não estão conseguindo, e mesmo com essa repressão à mídia alternativa, também não estão conseguindo. Boa sorte pra vocês. Acho que vocês não vão conseguir. E repara uma outra coisa curiosa também, que vem a questão também que eles estão colocando aqui, né? Você já viu que eles estão querendo colocar o Telegram como algo terrivelmente ruim? Há algum tempo, né? Falam que tem pornografia infantil, não sei o que lá. Cara, eu tô no Telegram há um tempão, nunca achei grupo desse tipo, não. É que o jornalista deve ter procurado exatamente isso, né? Saiu correndo atrás exatamente disso. Aí acha, né? Enfim. E como eu falei no meu vídeo sobre o Telegram, tem grupo de pornografia no Telegram? Deve ter. Eu não sei, mas deve ter. Mas deve ter no WhatsApp também. Na verdade, essas redes todas são usadas pra isso. Tem grupo desse tipo de coisa em tudo quanto é lugar. Infelizmente, é uma coisa muito ruim. Mas o fato é esse, né? Esse tipo de coisa, o que a gente tá vendo aqui é o pessoal tentando proibir o Telegram. E repara só o que vai acontecer aqui, né? Então, a Netflix, estúdio de cinema, vem a IPTV pirata e o Telegram como ameaças, né? IPTV, vocês sabem, né? A televisão, as televisões mais modernas agora, você já tem IPTV. Você tem uns canais ali que não são nem canal a cabo, nem satélite, nem nada. É canal da internet. Você escolhe um canal e passa uma programação ali que qualquer um. Se eu quiser criar um canal pra mim no IPTV, em tese, é só criar. Qualquer um consegue criar. É lógico que a pessoa teria que configurar isso lá na televisão dela pra assistir o canal. Teria que ter um trabalho danado de botar os vídeos em sequência, porque aí você tem que cobrir um programa ali, né? Mas, enfim, o fato é que IPTV, o que mais tem por aí é isso. E aí, o que você pode fazer na sua IPTV? Você pode, por exemplo, passar um filme pirata. No final das contas, né? Você consegue fazer isso, consegue passar isso daí. E repara como é que eu tô falando aqui o negócio. O pessoal acha que quando eu falo que nós estamos caminhando para um capistão, que nós vamos viver num mundo libertário, eu tô falando isso porque eu quero chegar lá. É verdade que eu quero chegar lá, né? Bom, pode ter realmente algum ponto aí de eu encarar a coisa com otimismo nesse sentido. Não tem como evitar isso. A gente não consegue ser nunca absolutamente isento com nada. Mas o fato é, o que eu vejo acontecendo é cada vez mais a sociedade caminhando para isso inexoravelmente. Lembra como é que era copiar a música, baixar a música pirata há uns 10 anos, 20 anos atrás? Você usava o emule, o casar. Era uma dor de cabeça da Ana, Napster, não sei o que lá. Ah, coisa complicada, não sei o que lá. Você baixava e tal. Aí o governo foi atrás desse site e derrubou tudo. Aí veio o torrent. O torrent é peer-to-peer, é distribuído, não tem um servidor central. Acabou. Ninguém consegue. Eles não conseguem acabar com o torrent. O torrent tá aí. Aí eles falam aqui, não, mas baixaram, proibiram de usar o Pirate Bay. Cadê aqui? Aqui no Brasil, o Pirate Bay foi tirado do ar por Oi Claro Team Vivo, né? Eu, felizmente, não uso internet de nenhuma delas. Então eu continuo tendo acesso ao Pirate Bay. Mas mesmo quem usa a internet dessas empresas, é só instalar um VPN. Um instantinho resolve isso. Acesso ao Pirate Bay da forma mais simples possível. Aliás, VPN hoje em dia pra baixar torrent é altamente recomendável, tá? Bom, então, ou seja, no final das contas, o que acontece é isso. Eles tentam bloquear, eles querem parar todo mundo, eles querem impedir esse caminho, mas esse caminho está acontecendo normalmente, está acontecendo de forma natural. As pessoas estão seguindo esse caminho naturalmente. E não tem jeito, meu amigo. É o que eu falo. Vai ser o One Capistão. Propriedade intelectual não existe, meu amigo. Se tu vai fazer um filme, o que você tem que fazer? Faz uma coleta de dinheiro antes pra produzir o filme. Quem tiver interesse em ver aquele filme, paga antes. Paga pra ir no cinema, porque no cinema, é legal ver no cinema. Poxa, tem toda uma coisa bacana, uma tela grande, coisa e tal. Dá pra ter dinheiro por ali também. Ou então, meu amigo, esquece. Tu tá pensando em fazer um filme pra não ter pirata? Esquece. Propriedade intelectual não existe. Acabou já. Não adianta tentar. E outra coisa. Justiça por cancelamento, por expulsão social. Olha como é que a própria esquerda, que não é libertária, que não gosta do libertarianismo, que gosta de soluções estatais, mas não querem usar a justiça estatal pra resolver os problemas deles. Eles acham que é mais rápido resolver por banimento social, que é exatamente a ideia libertária. Ok, eles abusam desse negócio, buscam banimento por motivos fúteis, o que num livre mercado seria uma coisa que não funcionaria no final, mas é a mesma coisa, mostram o mesmo fato. As pessoas simplesmente usam as soluções libertárias, abandonam as soluções estatais. E não tem jeito, não tem o que eles possam fazer. Muita gente fala assim, ah, mas o governo vai fazer uma grande inteligência artificial pra filtrar mensagens. E bom, tem duas coisas aí. Tem uma coisa que quem conhece a inteligência artificial no estado que tá hoje, sabe que isso é lorota. Quem vigia o grande firewall chinês lá é um monte de gente mesmo, olhando pra tela. O fato é, a inteligência artificial, do jeito que tá hoje, ainda tá muito longe de conseguir ser efetiva nesse negócio de identificar papo estranho, terrorista, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O pessoal faz propaganda pra caramba disso, mas na prática, quando bota pra funcionar, tá muito limitado. Mas vocês podem falar, não, isso é uma coisa temporária, isso vai chegar o dia que a inteligência artificial vai estar tão avançada que ela vai ser capaz de identificar tudo que você tá falando e proibir, e o governo vai mandar lá, não, só pode falar coisas boas do governo, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu vou falar pra vocês, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Sinceramente, o que acontece é, existe uma diferença na comunicação, entre a comunicação digital e a humana. Pra mim, inteligência artificial vai ser, para todos sempre, um auxiliar. Uma coisa que pode ajudar, não tem a dúvida, pode ajudar. Mas nunca vai substituir a inteligência humana. Porque, simplesmente, nós temos uma visão de escassez que é diferente da digital. Não existe escassez no mundo digital. No mundo digital, você tem toda uma outra visão diferente das coisas. É curioso aquele experimento que eles fizeram de botar a inteligência artificial pra criar nome de sorvete, né? E ela criou os nomes de sorvete tudo absurdos. Por quê? Porque ela não tem a restrição do gosto, não tem a restrição da história humana. Não tem jeito. Ah, mas você pode programar isso mais pra frente? Não, não pode. Existe um limite, que é justamente o fato de que nós temos a escassez biológica. Nós somos feitos de materiais biológicos, ao contrário da inteligência artificial elétrica ou eletrônica, que não tem um conceito de escassez. Então, nunca vai chegar ao mesmo ponto a humana e a inteligência artificial. Ela vai evoluir muito ainda, é verdade, vai chegar lá. E aqui é basicamente isso que falam os engenheiros do Facebook. Falando que, não, o Facebook diz que a inteligência artificial vai tirar todas as coisas erradas da plataforma, vai limpar a plataforma, não sei o que lá. E daí os próprios engenheiros falam que, na verdade, é uma falha, pega muito pouca coisa, e o que pega, pega errado. E, no final das contas, quem removeu o seu post lá do Facebook, provavelmente foi uma pessoa mesmo. Veja bem, o que eles têm? Eles têm checagem simples. Ah, se tiver a palavra XYZ, corta. Isso tem. Isso tem. Isso não é inteligência artificial. Isso aí é só uma checagem, é um filtro rápido. Isso aí eles têm. Agora, inteligência artificial mesmo, de entender o contexto de uma conversa e flagrar uma conversa como algo problemático, se você não usar palavras marcadas, palavras ruins que estão marcadas lá no algoritmo, eles não acham, não conseguem. É impossível pra eles. E o fato é esse. Ou seja, o pessoal tende a dizer que não, a tecnologia vai ajudar o governo e vai ajudar o indivíduo, a tecnologia vai ajudar o indivíduo, mas vai ajudar o governo também. O governo vai usar a inteligência artificial pra controlar a internet? Não, não vai, não consegue. O meio digital ajuda muito mais o indivíduo do que o governo, do que entidades centralizadas. A verdade é essa. E só pra complementar aqui que a gente tá falando de Facebook, uma coisa curiosa é que eles estão querendo fazer um metaverso, uma realidade virtual, pra você interagir, uma rede social nova, que você interage como se você estivesse próximo da pessoa. Isso é uma coisa curiosa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais detalhado depois, é que esse daqui já ficou meio longo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.